A Polícia Civil apresentou hoje à imprensa os pais da menina Maria Clara, que foi encontrada morta em um terreno baldio no Jardim Monte Carlos, no início deste mês. Edson, o que aconteceu no dia 4 de janeiro que a sua filha foi encontrada morta aqui em Rolando? Então, é como disse outra vez para o outro, é como teve a dor abdominais, né? Daí eu mediquei ela com o Buscopan, né? Depois, logo após ela dormir, eu dei o profeno para ela. E fomos todos dormir, né? Isso foi na virada de ano tudo, né? Só que a faixa de umas 5 e pouco da manhã que eu acordei para ir no banheiro, eu fui ver ela como estava e ela estava em óbito já. Ela tinha já algum problema de saúde? Nunca tinha apresentado, não. Ela com 4 anos nunca apresentou problema de saúde nenhum. E por que vocês não levaram ela para o hospital? Ah, porque jamais, como assim, o jeito que ela falou, eu nem sabia que isso poderia, no caso, piorar, se a gente ia correr com ela, mas sabia que jamais com uma dor na barriga dela ia levar ela à morte, né? Você não acha natural a pessoa passar mal e a gente encaminhar para o hospital? É igual, por exemplo, a senhora aqui, acho que pai e mãe que nunca deu um remédio para um filho em casa sem precisar levar ao hospital, né? E eu tenho os outros dois filhos também, entendeu? E eles todos foram sempre bem cuidados dentro do padrão de vida que a gente sempre teve, entendeu? Os dois não tem marca de maus tratos nenhum, vocês podem confirmar vendo os dois como eles são, entendeu? Eu tive problemas, assim, já, anteriormente, né, com drogas e tudo, eu com a minha esposa, né, perdemos as nossas filhas, os dois filhos por causa disso, né, mas só fizemos tudo certinho, pegamos de volta, né, entendeu? Depois do acompanhamento, ela não estava quase acabando o acompanhamento, ela resolveu fugir de lá porque ela não aguentava mais o acompanhamento, com assistência social, psicólogo, isso e aquilo, foi por isso que ela veio embora para cá, para o Paraná. De onde surgiu a ideia de abandonar sua filha num terreno baldio? Surgiu de você ou do seu esposo? De mim, porque eu tive medo de chamar a polícia e eu perdi meus outros dois filhos também. E por que vocês decidiram fugir? Com medo, pelos meus dois filhos meus. E você resolveu se entregar pela pressão popular, por quê? Não, eu sou uma pessoa assim, eu penso de uma forma assim, se a gente errou, a gente tem que pagar pelo erro da gente, né? Isso não é só para mim, é para todos. Você tem consciência que você fez alguma coisa errada? De ter colocado minha filha lá. Isso foi o meu erro. E é por isso que eu vou pagar. Thaís, por que vocês não levaram a Maria para o médico quando ela passou mal? Porque ela não representava estar passando mal, ela só reclamou de dores abdominais. Ela não passou mal, porque com certeza se minha filha estivesse passando mal, obviamente que eu ia levar minha filha para o médico. E você acha normal, ao invés de procurar socorro, desovar o corpo num terreno baldio? Então, aí, esse fato não foi eu que fiz. Você entendeu? Não foi eu que desoveu o corpo da minha filha. Mas quando você descobriu que o seu marido fez isso, você não reagiu? Você não tentou buscar ajuda? Reagi, reagi. Tanto é que quando eu fui presa, que o do Lain Cabralha que me acharam, que eu fui presa, eu contei tudo o que tinha ocorrido, porque eu não tenho nada a mentir. Nada a mentir eu não tenho. A Maria, ela não foi espancada? Vocês não estão tentando ocultar alguma outra coisa? Não, eu não preciso ocultar, porque ela está no ML. Não preciso ocultar. Você não tem medo do exame de necropsia? Não, eu não tenho. Não tenho. Você é inocente? Sou inocente. Eu não bati na minha filha, eu não matei minha filha. O que você acha da atitude do seu marido? Cruel. Doutora, a história do casal é uma história um pouco ludibriosa, né? É, a história, desde o começo, ela não fecha. A versão apresentada pelo pai e pela mãe, ela já vem se desgastando desde as suas prisões, em Cabralha Paulista, em Bauru, e agora permanece a mesma situação em Rolândia. Hoje, novamente, eu tornei a interrogá-los, ouvi-los, e verifiquei que, mesmo com todos os fatos presentes já, e já acolhidos, eles ainda permanecem com versões divergentes. Eles fizeram a viagem, tiveram contato, tiveram a oportunidade de conversar, e mesmo assim, quando no interrogatório, fica claro as versões divergentes. Nós apontamos alguns pontos que há divergência. Ele, por exemplo, ele procede que ele medicou a criança. Ela fala que é ela que medicou a criança. Eles procedem que a mulher não tinha conhecimento dos fatos, quando foi a desova do corpo da criança. O marido fala que ela tinha conhecimento dos fatos. Mesmo após a morte da criança e o encontro do corpo, eles ainda permaneciam no município de Rolândia e tinham conhecimento do encontro do cadáver. Em momento algum, procuraram nenhuma autoridade policial, nenhuma autoridade médica. Pelo contrário, eles deixaram o local em fuga para o município de Cabralha Paulista, chegando lá, permanecendo no anonimato quanto à questão da filha, relatando que ora estava com o tio, ora estava com o pai, ora estava com a avó. E mesmo assim, essa versão sobre a morte da menina através do medicamento só apareceu em primeira mão alguém para a avó. Isso já no dia 25 de janeiro. Então, demonstra que para quem é pai, para quem é mãe e estava sofrendo com a ocorrência do evento morte da criança, não seria a forma adequada pela qual eles se portaram. E diante dessas divergências, só me leva a crer que falta uma peça nesse quebra-cabeça para a gente tentar fechar toda essa situação. O exame de necropsia sai quando, resultado? Estou em contato direto com o IML. Nós temos feito insistentemente solicitações quanto à urgência do procedimento. O IML tem correspondido, eles estão trabalhando em cima de todas as possibilidades. Realmente é um pouco mais difícil em razão do corpo, que já se encontrava bem em decomposição, mas estão trabalhando com afinco. O IML da mesma forma e a equipe de investigação aqui ainda continua a buscar testemunhos, provas testemunhais, para tentar, de certa forma, fechar esse inquérito de forma perfeita, atribuindo realmente as responsabilidades a quem for necessário. O IML da mesma forma,